Familiares, amigos, admiradores e irmãos na fé estiveram no templo central da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Bacabal para prestarem suas últimas homenagens a um dos maiores nomes do movimento pentecostal da cidade. O pastor Boaventura deixa um legado e um grande exemplo de crente fiel e de dedicação na pregação do Evangelho. O cortejo fúnebre foi seguido de uma multidão inumerável e o seu corpo foi sepultado no cemitério do Jussarau. O cortejo fúnebre foi sepultado no cemitério do Jussarau. O cortejo fúnebre foi sepultado no cemitério do Jussarau. O cortejo fúnebre foi sepultado no cemitério do Jussarau. O cortejo fúnebre foi sepultado no cemitério do Jussarau. O cortejo fúnebre foi sepultado no cemitério do Jussarau. O cortejo fúnebre foi sepultado no cemitério do Jussarau. O cortejo fúnebre foi sepultado no cemitério do Jussarau. O cortejo fúnebre foi sepultado no cemitério do Jussarau. O cortejo fúnebre foi sepultado no cemitério do Jussarau. Que dentro de instantes descerá ao túmulo, à tumba fria Esse corpo, como diz a palavra, que veio do pó e em pó se tornará Um dia, ao ressoar a trombeta de Deus Esse corpo mortal se revestirá da imortalidade E entrará na glória para o encontro com Cristo para toda a eternidade Essa é a certeza que o povo de Deus tem É a certeza que a família tem do reencontro Por isso, precisamos, todos nós, trilhar o mesmo caminho que o pastor Boaventura trilhou Para que tenhamos a esperança, como já foi bastante falado nessa parte A esperança de um dia nos encontrarmos com Ele na eternidade Louva a Deus e agradecemos ao Pai Ao Filho, ao Espírito Santo, pela vida, pela dedicação, pelo trabalho que o pastor Boaventura prestou Em prol do reino de Deus, em Bacabal, no Maranhão e no Brasil A Deus todo louvor e a este homem o nosso reconhecimento O qual eu peço a todos neste momento Uma forte salva de palmas ao pastor Boaventura Pereira Souza E dizemos, pastor Boaventura, descansa em paz Olha, o Boaventura era a história viva da Assembleia de Deus E ele era uma reserva moral, uma reserva espiritual, uma reserva intelectual Exemplar para toda essa cidade A prova é que crentes e católicos gostavam dele Na série mãe estavam lá os freis, apoiando isso porque respeitam Então, Boaventura, a sua partida deixa uma lacuna muito grande No contexto da Assembleia de Deus e da sociedade bacabalense Pois é, ele disse que não tinha compromisso com a morte Ele disse, não tenho compromisso com a velhinha da Foice E brincava dizendo que passava dos 100, 120 e mais E eu acreditava Tal é que quando disseram que ele estava enfermo Eu achei que fosse uma enfermidadezinha que ele levantaria Porque ele sempre era muito vigoroso Sempre muito ativo Então, a morte dele foi assim, um impacto para nós O último contato que o senhor teve com ele? O último contato foi segunda-feira No culto, ele estava no culto com a gente Passamos o sábado juntos Lá em Alto Alegre, num trabalho Ele esteve nos três turnos do trabalho, uma tarde e noite E segunda, eu até achei que ele não iria porque estava cansado Mas chegou primeiro do que eu Então, a gente tinha um contato Era um pai mesmo para mim E eu me considerava seu filho, nosso patriarca mesmo Muito duro ele, né? Muito resistente para tudo A ponto de, com 91 anos, tirar a goteira no segundo teto Então, Boaventura foi um exemplo de vida para todos nós Um mensagem que eu deixo para os familiares do pastor Boaventura Que se consolem na esperança da vida eterna Que não se abatam com isso Que a partida do pastor Boaventura foi uma decisão divina Pelo homem forte que ele era Ele não teria partido se não fosse uma decisão divina mesmo Eu acho que Deus disse assim Já deu e sobe E ele subiu Na verdade, não só a igreja da Assembleia de Deus de Bacabal Perde este homem de Deus Como também a própria cidade, a própria sociedade Pelo que ele contribuiu com o reino de Deus Durante 34 anos, dedicando seu ministério nesta cidade E também os seus 21 anos de jubilação Mesmo jubilado, mas em plena atividade Gozando de saúde, ajudando, cooperando Sempre na medida possível Deixou para nós, novos pastores Um legado de um homem abnegado Dedicado, servo de Deus Zeloso pelo trabalho Então, por isso, nós agradecemos também a sociedade Por ter aplaudido E também tem agradecido a Deus pela vida dele Pela contribuição que ele deu para o município de Bacabal Nós estamos aqui nos despedindo do nosso querido patriarca Pastor Boaventura Que marcou a geração passada E marcou esta geração atual Com o seu exemplo, com a sua dedicação Com a sua dignidade, seu trabalho Sua honestidade e sua fé E a pregação Foi isso a base da vida dele Então, estamos aqui nesta tarde No final deste dia Para nos despedir Para prestar as últimas homenagens Este guerreiro de Cristo E trilhar o caminho Vamos tentar trilhar o caminho que ele trilhou Porque quem ganha com isso é a sociedade Quem ganha com isso é o reino de Deus Precisando o pastor Boaventura A frente da Assembleia de Deus O que o senhor aprendeu com ele, pastor Robert? Um exemplo de determinação De viver intensamente É o que mais me fez Me espelhar no pastor Boaventura É essa vida intensa que ele teve O fato de ele ter se jubilado Não fez com que ele parasse Participava de todas as atividades Todas as programações De todos os trabalhos planejados na igreja Ele estava presente Então isso, de fato, marcou a minha vida Para mim foi muito impactante Fiquei, na verdade A sensação que tenho É que como ele partiu no dia do pastor Foi uma homenagem que o céu fez Abrindo os portões da eternidade Para a entrada De um veterano De um homem Um santo homem de Deus Você aprendeu nesses anos Com o pastor Boaventura Na Assembleia de Deus Muito bem Congreguei muitos anos aqui Tive o privilégio De descer as águas batismais Juntamente com a minha Hoje esposa Marli Trindade Sobral de Souza No dia 22 de julho de 1989 E fui batizado pelo pastor Boaventura No Rio Meari De lá para cá Congregando Com ele, aprendendo E depois dele mesmo jubilado Que eu fui autorizado Ao santo ministério Ordenado consecutivamente Estive por muitas vezes visitando na sua casa Pegando os seus conselhos Tem vários estudos bíblicos Que eu guardo com muito estima Que ele me forneceu Tenho Ele me ofereceu Na época O rascunho da sua autobiografia E que eu tenho lido E que tem servido para mim Como um grande exemplo De como sofreu De como foi abnegado Este grande homem de Deus Uma mensagem Só deixa para os seus familiares Que estão assistindo a sua entrevista Eu ofereço as minhas condolências E dizer Que na verdade A tristeza pela partida Mas Com certeza Deve haver alegria Porque o que aconteceu Foi como eu já disse Foi homenagem do céu Abrindo as portas da eternidade Para a entrada deste grande homem Se nós perdemos Mas o céu ganhou E aí E aí E aí E aí E aí